O Carlos Henrique sofreu uma torção no joelho esquerdo semana passada, foi avaliado e pedimos uma ressonância magnética e ele teve uma lesãozinha do menisco lateral, foi passado para o especialista cirurgião em joelho e tem a indicação de uma artroscopia do joelho esquerdo. Uma artroscopia de joelho é sempre uma cirurgia simples e já foi pedido a autorização para cirurgia, provavelmente a semana que vem, estamos correndo para ser o mais rápido possível para ele voltar quanto antes e a recuperação mais ou menos em torno, começa a reabilitação em torno de duas semanas, pós-artroscopia e esperamos uma reabilitação em torno de cinco a seis semanas para ele voltar em campo. Uma lesão, apesar de ser uma lesão pequena, todo esportista tem indicação cirúrgica. Se fosse pessoas assim, que jogam futebol sem ser profissional, daria para optar pelo tratamento conservador. Eu conversei com ele, passei toda a tranquilidade e achei ele bem tranquilo para encarar esse tratamento, explicando para ele que a cirurgia é para ele voltar o mais rápido possível a campo. Obrigado. 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 Obrigado.